E agora eu vou com você, Fernando Tupan, porque é o seguinte, enquanto um foi nocauteado, que é o caso do ex-prefeito de Guarapuava, ele foi pré-candidato ao governo, depois colocou o nome para ser candidato ao Senado, estava tudo certinho, mas foi nocauteado. E aí o PL confirmou o candidato do Emerson Celestino ao Senado do Paraná. Eu queria que você fizesse um pacotão disso, enquanto um é nocauteado, o outro foi referendado. Veja só, Paulo Caetano, como a política dá voltas. Por exemplo, vamos começar, você falou no Sérgio Moro e o Marcelo Catani. Olha só, o Sérgio Moro vai ter apoio aí em Maringá? Vive que pareça, olha aí, já mostra que a candidatura do Álvaro Dias está derretendo. O primo do Álvaro, o Carlão Maringá aí, que segundo o próprio blog do Rigon, noticiou isso, está no lado do União Brasil, vai apoiar a Flávia Franciscini, a Débora Carvalho e o Sérgio Moro, pelo que tudo indica, que é o candidato do União Brasil. Aí veja só, ontem o PL confirmou a candidatura do Paulo Martins ao Senado. Amanhã vai ter a convenção do Podemos que vai homologar a candidatura do Álvaro Dias ao Senado. O Álvaro acredita que pode se eleger com o voto da esquerda, isso mesmo, com o voto da esquerda. Ele conversou com o Jorge Samec, andou dias e dias perseguindo o Samec para ver se conseguia trazer o PT junto. Não conseguiu, mas trouxe o PSDB. O PSDB tinha um candidato ao Senado, que era o César Silvestre, ex-prefeito de Guarapuá. O César Silvestre ficou mental. O ex-governador Beto Richa também não gostou da decisão da Nacional, mas teve que aceitar, porque eles batem o martelo para tudo. E, você sabe, tiraram ele para apoiar o Álvaro Dias, para fazer costuras em outros estados, para o Senado e para o governo estadual. Então, o Álvaro conseguiu mais ou menos o que queria, e com 14 segundos de televisão, ele estava com a corda no pescoço. Com isso, ele pode estar voltando ao jogo. Aí, tem uma outra informação, Paulo Caetano. Ele se vinculou ontem que o PSDB estaria indo também, apoiando a candidatura do Álvaro Dias. Até esse momento, não condiz. Por quê? Porque a candidata do PDT, a Desirê Salgado, vem conversando com o candidato do PSB, a deputada estadual e a deputada federal, para que ela receba apoio, pelo menos, extraoficialmente. Então, o panorama está uma loucura. Agora, com essa confirmação do Álvaro Dias para a disputa do Senado, pode custar a outro pré-candidato, a outro candidato que já passou na convenção, que é o deputado estadual Buto Silva. A pressão para que ele retire a candidatura está bastante grande e acredito que até amanhã alguma coisa deve ser batida. E se isso acontecer, eu tenho certeza que ele vai ser um dos coordenadores da campanha do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e estará no governo o ano que vem. A verdade é o seguinte, a disputa vai ser acirrada, são nove candidatos, com o PT podendo anunciar hoje à tarde. O segundo comentário seria a candidata da Federação Brasil da Esperança, seria a Rosane Ferreira, ex-deputada do PV e ex-vereadora de Araucária. Conclui, Fernando. Agora, vamos ver o que vai acontecer agora em 2022, Paulo Caetano para o Senado. Eu estou apostando aí hoje que pode ficar polarizada com o Sérgio Moro, possível virtual senador, neste exato momento. Vamos lá, Pitaco Sorrigon. Só para dizer que isso não é o que as pesquisas mostram, não é? E para dizer o seguinte, não estou defendendo, adoro o Carlão, mas ele só lembra que é primo dos Vauro Dias em ano de eleição. Aqui em Rafael... Alô, abraço. Olha, isso aí está parecendo igual nota de corte para a medicina. Todo mundo está querendo concorrer, mas já tem uma vaga. Então, acho que realmente os partidos têm que começar a identificar quem vai ter chance real para colocar o nome na disputa. Então, conforme o nosso cientista político, o Eduardo... Paulo Eduardo Martins. Paulo Eduardo Martins vai ser o candidato do Senado neste ano. Aguinaldo Vieira? Não, concordo com o Kuin. Paulo Martins já sai com 30% dos votos do Bolsonaro, como diz o nosso cientista político. Então, vai ficar polarizado entre aspas, né? São três candidatos, então. Sérgio Moro, com... A pesquisa diz que dá quase 30%, Álvaro quase 30%, e Paulo Eduardo Martins com 30%. Mas eu não acredito em pesquisa. O Paulo Martins já sai com 30%. Pamela Bussolim. Paulo, como eu disse ontem, quem apresenta um discurso e uma trajetória mais coerente já sai ganhando. Então, como eu falei, fica o Moro e o Álvaro meio perdidões aí nessa candidatura. E o Paulo Martins segue realmente com a sua estratégia desde o início. Então, está aí oficializado e eu creio que isso vai contar a favor dele. O nome dele está sendo já ventilado e comentado no debate público. Então, vamos ver aí como é que vai ficar essa disputa.